Olá Brasil, como você passou o ano novo em 2022? Belíssimo! Hoje eu quero deixar você informado de todos os fatos, de todas as veracidades, aqui no canal Mito na TV. Eu já peço por mais de longa para você deixar o like, se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto. Olha só a matéria que eu tenho para você, Jair Messias Bolsonaro. Hoje nós vamos falar das matérias que estão bombando aí nos portais de notícias. Então fique comigo até agora e vamos conferir aqui no canal Mito na TV o melhor da notícia. Vamos dar o play e dar o giro agora. E Brasil, olha só aí menino, pense numa notícia que eu quero deixar para vocês, é lacração pura. Olha só aí na Revista Oeste o tweet mais ridículo da semana. Quer saber de quem é? Vamos ver agora de quem é essa tweetada ridicularizada menino, vamos ver agora. Olha aí de quem é a tweetada mais nojenta da semana. A premiada desta semana é a presidente do PT, Gleice Hoffman, pelo conjunto da obra das redes sociais de nota 10. Vamos ver a lacração, vamos. Eu vou mostrar para vocês e vocês mesmo é quem vão ler. Vou colocar aqui na tela agora. É isso aí menino, isso é para tu ver menino night desse povo que quer entrar em 2023. É meu amiguinho, vamos orar a Deus e buscar a presença do Senhor enquanto há tempo. Vamos dar outro giro e trazer mais notícia boa para vocês. Vamos dar o play agora. Preste atenção no pronunciamento da esposa do general Vilas Boa. Preste atenção a esse vídeo por completo e não saia do vídeo agora. Vamos assistir comigo. Firmeza e aguardando que o capitão está presente. General, muito obrigado por o senhor ter me recebido. O Brasil lhe deve muito. E com certeza, esse general é a fonte da sabedoria, a fonte da bondade, da seriedade e da força em função de um Brasil melhor. Temos certeza que daqui saíram mensagens maravilhosas que vão definir os destinos dessa nossa querida papel. E Brasil, obrigado, Agência Norte, por estar nos dando essa oportunidade de levar esse brasileiro com certeza a todos os cantos do Brasil. Selva Brasil! Mais uma notícia para vocês bombástica. Congresso trava 10 bilhões de emendas de relator que voltaram para o Nain. O petista terá que ter autorização do Congresso caso queira mudar o destino das verbas. É, menino, já vai encontrar uma dificuldade aí a partir de janeiro. Vamos ver mais notícia para vocês aqui do canal Mito na TV. Fica comigo. Olha a notícia boa aí, povo patriota. Bolsonaro faz passeio de moto e vai ao acampamento do QGX em Brasília. Vamos ver essa matéria por completo e tem um vídeo extra para vocês aqui no canal Mito na TV. No final da tarde deste sábado 24, ontem, dia de Natal, o presidente Jair Bolsonaro esteve no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, onde apoiadores estão há mais de 50 dias em Brasília. É a primeira vez que o mandatário sai em passeio desde o término das eleições. O carro com o chefe do executivo parou brevemente, mas o presidente não desceu do carro. Eu vou trazer o vídeo agora aqui no canal Mito na TV. Já merece o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição. Todo mundo chegou de você, todo mundo. E não vamos desistir. Estamos com você, Bolsonaro. Nossa senhora tem a melhor resposta. Eu sou a você. Olha, gente, o que a gente faz? O que a gente pode fazer aí, capitão? Confiamos no capitão, ele não pode falar. E confiamos em Deus e no capitão. Pessoal, vamos fazer um Pai Nosso, abençoando o nosso Presidente. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Hoje, 24 de novembro, estou aqui com o nosso Presidente, Bolsonaro, que vai proteger e garantir a nossa liberdade. Obrigado, Presidente! Bora, Presidente! Você gostou desse vídeo? Se você gostou, peço para vocês deixarem o like, compartilharem esse vídeo o máximo nas redes sociais e não se esquecer de se inscrever no canal Mito na TV. Confira a sua inscrição. Se não for inscrito, se inscreve neste canal 100% Patriota Conservador. Estamos aqui sempre para deixar você informado dos fatos e das notícias. Um abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye! Feliz da nação, feliz da nação, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, podemos todas as coisas, podemos todas as coisas, eu vou me afastar que a gente está organizando a nossa ceia, para mais tarde, nós fazemos uma conflaternização abençoada, porque para mim esse período é um período de conflaternizarmos.